o desafio hoje é o ovo debaixo do copo então quem achar o ovo já sabe já né vai quebrar na cabeça mesmo vai pronto pode desvirar e o primeiro é Silvano vai Silvano se livrou de um se livrou de outro se livrou peraí 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 tá ficando mais difícil vocês estão vendo né vai se livrou Silvano Silvano se livrou calma aqui é só doido ó ó quem vai ser agora se pegar o ovo já sabe já né é Julinha não adianta porque só tem um né é gente deixa aí no comentário se vocês gostou desse tipo de vídeo deixa aí no comentário é isso que eu peguei uma ah mas eu já ganhei uma também eu penso em eles e aí